Fala pessoal, tudo bem com vocês? O grande prêmio de Miami estava vindo ali meio morno até que na parte final da prova, o Pierre Gasly que estava com problemas no seu carro, não viu o Lando Norris fazendo outra passagem sobre ele e acabou acertando em cheio o carro do piloto da McLaren. Por conta disso, o Lando Norris acabou abandonando e foi acionado o safety car para reparos na pista. E agora você fica com a reação do Pierre Gasly e também com a reação do Lando Norris depois da batida. Sim, eu tenho um problema, eu tenho um problema com o carro do Lando Norris. O que é isso? Eu estou morto. Sim, sim. Ok, você está ok? Sim. F***, sim, sobre isso.